A Black Friday chegou e hoje é o dia de aproveitar diversas promoções para comprar o que estamos desejando o ano inteiro e até mesmo aproveitar para comprar presentes de Natal desse ano pagando mais barato. Mas você sabe como surgiu a Black Friday? E aí pessoal, eu sou Wesley e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a história e algumas curiosidades da nossa querida Black Friday. Então já vai deixando o joinha, se você for novo por aqui se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. A Black Friday é conhecida por ser uma data cheia de descontos e perfeita para realizar compras de produtos de diversas categorias. É realizada na quarta sexta-feira do mês de novembro e seu objetivo é reforçar as vendas do final de ano. A data surgiu nos Estados Unidos e é usada para se referir ao dia após o feriado de ações de graças, que é um feriado muito importante na cultura americana. A teoria mais conhecida é que em 1869, dois investidores americanos criaram um esquema para controlar o mercado de ouro nos Estados Unidos de forma ilegal. Eles tinham como objetivo fazer o preço do ouro disparar na bolsa de valores e dessa forma eles conseguiriam ficar ricos. Só que o plano não deu certo, porque o governo interveio e ordenou que eles vendessem todo o ouro estocado nos cofres públicos e o resultado dessa ação foi que o preço do metal caísse drasticamente no dia 24 de setembro de 1869, uma sexta-feira, fazendo com que o dia ficasse conhecido como Black Friday. Após um período, na década de 80, o termo começou a ser utilizado para propagandas das ofertas e liquidações que eram feitas na época. Nos dias de hoje, o fim de semana da Black Friday termina na segunda-feira com a Cyber Monday, que é um dia criado para as pessoas fazerem suas compras online com descontos. Após essa popularização nos Estados Unidos, os outros países não ficaram para trás. Os canadenses, por exemplo, passaram a oferecer suas próprias liquidações e no México a Black Friday ganhou o nome de El Buen Fin, ou o Bom Fim de Semana. E essa comemoração dura todo fim de semana e foi associada ao aniversário da Revolução de 1910 no México, que em algumas vezes cai na mesma data do dia de ação de graças dos Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil, a Black Friday deu as caras em 2010, mas o foco principal eram as vendas online, quase como um Cyber Monday, mas na sexta-feira. Conforme o tempo foi passando, muitas lojas, tanto online quanto físicas, começaram a fazer promoções o mês todo de novembro, para conquistar cada vez mais clientes. Mas isso me lembra o mercado de criptomoedas, que está em baixa nesse momento. O que é uma ótima oportunidade para comprar criptomoedas, sendo basicamente uma Black Friday de modo geral no mercado cripto. E é bom aproveitar, e eu vou te convencer disso. Se você já investe em renda fixa, por exemplo, você está limitado a esses rendimentos e não tem como você ganhar algo inesperado. Porém, se você investir em criptomoedas, você pode ter outros rendimentos a longo prazo, por conta das chances de valorizações desses ativos serem muito superiores. E com isso, você também pode diversificar a sua carteira de investimentos. E lembre-se que pequenos investimentos em renda variável podem render mais do que grandes investimentos em renda fixa. Porém, o risco é bem maior. Além disso, as criptomoedas tiveram um grande aumento no seu valor, especialmente o Bitcoin, que mesmo quando está em queda, ainda é a melhor criptomoeda existente. E se você se abre para investir em criptoativos, você faz parte da revolução financeira que eles representam. E é muito importante estar atento e atualizado às novas tendências para não ficar para trás nos investimentos. A segurança é outro motivo, pois os pagamentos e as transações de criptomoedas são feitas sem vincular informações pessoais dos seus usuários. E a tecnologia blockchain possui cópias de segurança e criptografia para garantir o máximo de segurança para quem quer investir em criptomoedas. Em casos de atividades criminosas, é possível identificar por quais carteiras determinada unidade de criptomoeda passou. A facilidade na transferência será o último motivo, que com certeza é algo interessante de ser pontuado, já que as criptomoedas possuem uma ótima vantagem de que podem ser transferidas em qualquer dia e horário. E isso sem precisar esperar um dia útil ou horário comercial para efetuar transações. Dessa maneira, facilita o processo de todos os investidores. E após todos esses motivos, eu te convido a começar a investir em criptomoedas na BrasilBitcoin. É super simples e rápido, basta acessar o link que está aqui na descrição, baixar o app e criar sua conta na BrasilBitcoin. E depois disso é só depositar e começar a negociar. Nós temos mais de 40 criptoativos para você que gosta de diversificar seus investimentos, e o melhor de tudo isso, sem burocracia e com apenas 10 reais, você já consegue se expor ao mercado cripto. Além disso, caso tenha alguma dúvida, aqui no nosso canal temos diversos vídeos que vão te ajudar a usar o aplicativo e entender melhor sobre o mercado cripto. Então não perca mais tempo e baixe agora mesmo o app. Espero que tenha gostado desse vídeo, se ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Lembre-se de nos ajudar a levar essas informações para mais pessoas compartilhando esse vídeo com todo mundo. Já deixe o seu joinha, se inscreve no canal da BrasilBitcoin, e não se esqueça de ativar o sininho, porque assim você não perde mais nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.